E aí Jardim, beleza? Ficou sabendo boy? Ficou sabendo que tá dando tiro pra tu quanto é lado aí agora na cidade aí? Não? Sim É ué, tá dando tiro pra tu quanto é lado bicho Uau, pra tu eu não passar a pessoa Ih, tá feio de meter bala aqui agora mesmo passou os homens correndo aqui mano Não, esse pé é todo aí Tô falando pra você, passou duas, três viaturas aqui Tá deixando ter um favorado aí pra mim embora Ah, tô falando pra você rapaz, tava feio, passou uns caras correndo aí Pra mim embora Tô falando pra você aí, é o tiro cara É o que é? Tuve, por favor!